Café com a Presidenta Teremos agora em dezembro inscrições para selecionar 12.500 jovens brasileiros dos cursos de graduação, que vão estudar durante um ano e meio em universidades dos Estados Unidos, da Alemanha, da Itália, do Reino Unido ou da França. Para os Estados Unidos serão 4.500, para a Alemanha 2.500, para a França 1.500 e para o Reino Unido 2.500. Já para a Itália serão 1.500 bolsas. No dia 2 de janeiro vamos abrir mais 500 vagas para o Canadá. Em fevereiro faremos outra chamada, desta vez Luciano, para universidades na Holanda, na Bélgica, Espanha, Portugal, Coreia e Suécia. O programa está focado em alguma área específica, Presidenta? Está sim, Luciano. A necessidade mais urgente do nosso mercado de trabalho é ampliar a formação na área das engenharias, das ciências exatas, das ciências médicas e da tecnologia de informação. Agora, Luciano, esse é um programa que veio para ficar. Tenho a certeza de que depois desses 101 mil estudantes ou mais que vamos selecionar até 2014, virão mais outros milhares. Eles vão estudar lá fora e depois, com os conhecimentos científicos, serão cada vez mais capazes de ajudar o Brasil a ganhar mais produtividade e competitividade. O Ciências Sem Fronteiras é um investimento no futuro do Brasil. O Ciências Sem Fronteiras terá bolsas também para a pós-graduação? Terá sim, Luciano. Para o doutorado e pós-doutorado, as inscrições de estudantes brasileiros ficam abertas permanentemente. Vamos ter também bolsas para atrair doutores estrangeiros para vir trabalhar em centros de pesquisa ou empresas aqui no Brasil. E quanto vai ser investido pelo governo federal nesse programa, presidenta? O governo federal está investindo 3 bilhões e 200 milhões de reais para oferecer essas 75 mil bolsas. É um impulso inédito para a formação científica e tecnológica de nossos jovens numa escala, Luciano, nunca antes vista no nosso país. Algumas empresas também vão bancar bolsas de estudos no exterior, não é, presidente? A adesão das empresas está sendo um sucesso. Quando nós lançamos o programa, no final de julho, propusemos às empresas o desafio de cobrir os custos de 25 mil bolsas. Em menos de cinco meses, nós já superamos essa meta. As empresas garantiram 26 mil bolsas que serão pagas pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. A Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, a Vale, a Petrobras e a Eletrobras. Mas para estudar no exterior é preciso dominar outro idioma, não é? Ah, é sim, Luciano. Por isso, nós vamos ajudar os estudantes a superar essa barreira. Primeiro, nossas universidades vão oferecer cursos de línguas aqui no Brasil para quem tiver mais de 600 pontos no Enem e quiser também se candidatar a uma bolsa no exterior. Mas o mais importante, Luciano, é que iremos levar os estudantes selecionados para o exterior de seis a oito meses antes do início dos cursos, para que eles façam cursos de imersão no idioma do país, onde serão bolsistas do Ciências Sem Fronteiras. Qual é o critério para ingressar no programa? O principal critério é o mérito do estudante, que será medido pela pontuação no Enem. Queremos oferecer oportunidades para os melhores estudantes de todo o Brasil estudarem fora do país, independentemente da renda da família. Para você ver que o mérito não depende da classe social, eu vou te dar um exemplo. O exemplo do estudante Lincoln Barbosa Silva. Ele é filho de uma cabeleireira de uma família simples, Luciano. Ele estudou em escola pública e terminou o ensino médio em curso supletivo. Com uma boa nota no Enem, conseguiu uma bolsa do ProUni para um curso superior de desenho industrial no SENAC de Santo Amaro, em São Paulo. Mas ele queria mais. O Lincoln se candidatou à primeira chamada do Ciências Sem Fronteiras em outubro e conseguiu uma bolsa no Instituto Rochester, de Nova Iorque. Então, Luciano, os jovens que estão nos ouvindo podem ter certeza de que, com Ciências Sem Fronteiras, daremos oportunidade aos melhores talentos, porque o conhecimento é o que move e muda o mundo. Presidenta, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do programa, que é o nosso último café antes do Natal. Olha, Luciano, eu queria aproveitar para desejar um Feliz Natal. Para você e a todos os nossos ouvintes, mandar um abraço para cada uma das famílias brasileiras. Queria dizer que nós trabalhamos muito neste ano para fazer do Brasil um país cada vez melhor e mais justo. Vamos trabalhar ainda mais. Feliz Natal a todos e Feliz Natal para você e sua família, Luciano. Feliz Natal, Presidenta. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet pelo www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta.